E a dica de hoje é essa receita de milhões feita com centavos Peguei duas cartelas aí de danone de morango, um suco tango de 70 centavos Dois creme de leite, mistura bem essa misturinha aí, deixa bem... vai ficar bem cremosinha Pega uma travessa pequena, coloca um pouco de chocolate dentro e coloca pra derreter no micro-ondas Bem simples e vai ficar assim, ó, desse jeito Lava bem as forminhas do danone, pega esse chocolate aí derretido e coloca na forminha, gente Coloca um por um, não precisa muito chocolate dentro da forminha Porque você não pode ter excesso, tá bom? Você vai pegar essas bandejinhas e vai girando elas assim pra poder ficar o chocolate todo em volta dela E o recheio vai no meio desse chocolate Espera o chocolate secar, não põe com ele molhado e coloca a misturinha de morango dentro de cada potinho Vai ficar desse jeito, pega aqueles palitinhos de sorvete, sabe? Coloca em um por um, fica encaixadinho assim E pronto, coloca no freezer por duas horas no mínimo e tá pronto o sorvete, gente Olha que delícia Hummm 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 Hummm